Você que está esperando aí receber tua cartinha, seja da banda B, da BCP, seja tua linha analógica da teléfono celular, nós como credenciado do teléfono celular e nós que estamos trabalhando com uma linha variada de telefones digitais para você, temos para te oferecer o melhor atendimento, o melhor serviço, porque somos credenciados do teléfono celular online e somos também filiados da Bracel. Estamos aqui falando como revenda autorizada da Motorola do UltraTAC 750A, um aparelho sensacional, com inúmeras funções, nove tons de campainha, um aparelho que tem excelentes recursos e que é indicado e compatível com a banda B, certificado de garantia nacional, garantido pela Motorola do Brasil, um aparelho na versão A, TDMA e S136 que você está procurando, você vai achar na melhor condição aqui na Dental Brasil. Pode guardar? Pode guardar aí? Como que você vai achar? Você vai achar no seu kit completo. Um aparelho com carregador rápido, bateria verde, ele tem vibracol, nove tons de campainha, vai ganhar o seguro grátis nessa semana, contra a roupa e curto qualificado, vai levar capa de couro de brinde e suporte veicular de brinde. Tudo isso por apenas R$ 648,00 à vista ou então três parcelas de R$ 227,50 apenas e com um grande detalhe. Ele está pré-programado? Não. Mas nós vamos habilitar o aparelho para você. Você não precisa ter trabalho nenhum. Nós vamos fazer tudo para você e vamos te dar a melhor orientação. Por quê? Especializada é a loja que com certeza vai poder te dar o melhor atendimento e as melhores informações. Rua Oscar Freire, 1563, 853900, Pacaembu 3662-0102, Datuapé 6941-0200, Moema 575-6517, Lapa 3641-3833 e lá na Tabapuã do Itahim, 820-0599. Revenda autorizada da Motorola, Ultra Ataque é nada a um tal Brasil com as melhores condições. Corre para cá. Dormiu? Acabou? Acabou. Foi legal. Foi legal. Acabou. 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 Acabou.